E aí pessoal, vamos hoje fazer uma tentativa de jogatina aqui do Free Fire. Fala oi guri. Oi. Beleza, aqui eu vou. Já tá pronto aqui? Vamos ver se a gente consegue, vamos jogar uma partida em dupla do que? Anqueado normal. Tu que manda? Anqueado. Anqueado então. Então vamos ver que a gente consegue fazer. O Arthur vai jogar de dupla, eu vou ficar aqui só correndo e tentando ficar vivo. Como é que é o nome do meu personagem? Andrew. Andrew. E a tua personagem? Kelly. E aquele pinguim lá atrás? É o meu pet. Por que eu não tenho pet? Porque eu não compro. Tem que comprar de dinheiro de verdade? É, só que se tu tivesse começado a dormir, se tu tivesse pegado o level 10, tu ganharia um petzinho, só que não tem habilidade. Pum, faz parte. Tu me ouve agora? A gente se ouve, né? Então tá bom. Beleza, deixa eu carregar aí. Enquanto isso, ó, Arthur, formação de equipe cancelada. Foi. Ah, agora foi? Beleza. Deixa eu carregar. Enquanto isso, pessoal, não esquece de deixar um joinha, hein? Por favor. Quem perder aquela força, a gente agradece. Vamos ver qual é que vai ser o nosso desempenho aqui no Free Fire. Faz muitos milhões de anos que eu não jogo. Mesmo quando jogava já era ruim. É verdade. Agora, eu tô tão acostumado a jogar em teclado que agora nem segurar o celular mais direitinho eu sei. Então, é o Arthur que vai jogar, pessoal. Vou só assistir. Vou tentar não atrapalhar ele o máximo possível. No meu tempo de jogar Free Fire, isso aqui era uma praia. Essa áreazinha de esperar era uma praia. Tinha uns trenzinhos abandonados que tava passando. Ah, depois eu tenho que arrumar teu rudinho, a tua sensibilidade. Ah, tá. Não, mas isso aí não vai fazer muita diferença. Eu preciso só aprender a correr. Tô sabendo correr e dar uns pulinhos, já me defendo. E atirar. Ah, atirar nem conta. Não vou conseguir acertar os tiros mesmo. É que a mira vai automaticamente pro cara. Tá bom. Então, vamos tentar, então. Bora. Enquanto isso, vou dando uns ajuste final aqui. Tá, eu tô te seguindo já? Sim. É só nós dois, né? Sim. Show. Show, 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 show. Já pulamos aqui. Mudou alguma coisa no mapa? Adicionaram os erros? Só colocaram uma cidadezinha quando fizeram. Ah, tá bom. Tá caindo bastante gente com a gente, né? Sim, só que a gente não vai caindo de quem eles vão cá. É, não deixa eles que é perto de mim, que se não eu já nem brinco. Mas vem acima. Ih, mas é que é que caí aqui. Vão cair em algum lugar, né? Aqui vai ser meio arriscado, porque aqui cai bastante gente. Eita, pova. Eu vou cair numa árvore. Ai, meu Deus. Eu não consigo pular na janela. Ai. Ué? Eu pulei a janela e fui parado do outro lado da casa. Tá muito bugado. Ai, Jesus. Meu boneco tá dando soco. Peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Arthur? Tá lá na outra casa? Como é que você agacha aqui? Tá, eu não tenho arma. Eu vou andar colocado aqui até achar alguma coisa. Não, corre entre as casas pra ver se tu achou alguma arma. Onde é que pula aqui? Tá, achei o botão de pulo. Onde é que corre? Meu Deus do céu. Cadê o botão de pulo? Aqui achei. É que no Free Fire no começo os botãozinhos é bem pequenininhos. Então eu tenho que aumentar pra ti. Tá, até agora eu achei capacete. Achei um monte de itenzinho estranho. Achei uma granada aqui. Acho que é uma granada de luz. Arma que é bom ou nada? Achei aqui munição. Vou até pegar munição. Tem uma loja de... Ah, isso daí só pareceu duas moedinhas amarelinhas. E eu tenho moeda amarela? Não sei. Onde é que eu vejo isso, meu Deus? É na tua mochila, aperta ali na mochilinha. Eu não tenho nada. Em cima do kit médico. Me ajuda. Aqui? É. Não, não. Não é aí. É em cima do kit médico. Sai daí. Tá. É no lado... no meio e no esquerdo. Tá. Socorro. É ali onde que... isso. Tá. Taque isso fora, taque isso fora, taque isso fora, taque isso fora, taque isso fora. Claro que é verdade. Não tem moedinha. Eu nem queria mesmo. Eu só queria uma pistolinha. Uma metalhadora. Podia ser até uma bazuca. Não, pai. Não corre assim. Por que? Clica no botão de correr e só machuca. Ai, meu Deus. Tem gente cheira de mim, socorro. Me mataram, me mataram, socorro. Atrante, atrante. Eles estão atrás da casa, em cima do morro. Tá. Morri. Eu posso ficar te olhando? Sim. Esse que é tu? Sou eu. Olha, é aqueles lá que me mataram, ó. Mata eles. Tem obrigação de matar eles. Por que? Porque eles me mataram, ué? Só me matar. Daí tu morre, porque eles vão te matar também. Por que? Isso é eu correr. Vai lá, guri. Vamos ver se tu tem mais forte que eu. Qual é a habilidade dessa tua boneca aí? Eu vou correr rápido. Essa é boa. E a minha habilidade? É... Tu tem mais proteção no colete. Grande porcaria. Tomei um tiro na cara. Vamos ver, pessoal. Dá pra dar um joinha por tudo aqui, ó. Ah, eu dei um joinha por tudo, viu? Já deixa no vídeo também aí. Vamos ver que quarto tu consegue fazer. Vai explicando o que tu tá fazendo, guri. O povo te ouve. Eu vou botar essas casinhas aqui. Pra ver se eu achou alguma coisa de bom. O que que é uma coisa boa pra ti? Uma arma, um gel, um kit. Qual é a arma boa que tu quer? Ah, seria bom se eu achasse uma... uma bobo. O que? Uma bobo. O que que é isso? É 12-9. Ah, bom. Uma shotgun. Esse é... esse é ranqueado ou ficou normal? Ranqueado. Ranqueado. Olha, já tem 37 viva. Tu tá lá. Se tu ficar bem colocado eu ganho pontos também ou só tu? Ah, tu ganha pontos só tu... se tu morrer de primeira, porque tu tá bronzeiro. Deu... Que horror. Eu to de bobo agora. Que horror. Tá na beirinha da safe. Então ja, ja tá bem pelo menos. Será que está tendo muito hack no FIFI E tu que está jogando bastante Ah, eu já encontrei uns 3 hacks Eu matei um Ah, daí sim Matador de hack Essas habilidades de girar a câmera Que agora tu tem, eu não tenho Ó, por que tem aquela arma que está piscando a luz É, é aquele bagulho que eu te falei do atributo Ah, mas é bom ou é ruim ou nem adianta? Ah, aquele bagulho ali Vierde ali era o bagulho que te lança Isso Já pega, já mata Cuidado, cuidado Ali, ali Ih, tem dois Cuidado, tem mais um ali Ah, não, é um cogumelo Ah, meu Deus Ah, tem Cuidado, cuidado Ah, meu Deus Ah, não, não, não Ah O cara ficou segurando o dedo do escargo Olha, o gelo ficou voando Ah O cara ficou atirando Ó, vamos ver Eu comecei do zero Eu estou Eu estou zerado Eu vou de lado para diamante Perdi Perdi 42 O meu não é carregou ainda Aguenta aí Bronze 1 Eu ganhei 24 Contuação de ranqueado 26 Ah, tá bom Parabéns Ah, parabéns ainda, viu Bora mais uma? Não Até amanhã Tchau Ah Alguém 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 Life